Ajuda imensa, não sei o que faria sem você. Bom, obrigado, que bom, é, eu, é, não foi por isso que eu entrei em contato, capitão, é, tem uma coisa... Bom, obrigado, que bom, é, eu, é, não foi por isso que eu entrei em contato, capitão, é, tem um acampamento de saqueadores bem perto da estrada Salve Rea. Saqueadores, tão perto da ilha? É, não, escuta, não, 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 ó, eu dei um jeito nos putos, mas temos um homem vivo e um soldado Taylor, eles cortaram a orelha dele fora. Jesus, ele tá bem. O soldado Taylor, o que ele tava fazendo? Ele, sim, ele vai viver, não, não, não faço ideia do que ele tava fazendo aqui, eu preciso que mandem o doutor, é, o capitão Jiménez e alguns homens pra buscar ele, eu vou passar as coordenadas. Vão pra lá agora mesmo avisar ele, desligo. Capitão Corey, aqui é o cabo Russell, responda! Recuar, caralho, anda! Vocês ouviram ele, recuar, recuar! Russell, situação. Senhor, a gente tava buscando suprimentos, tentando chegar a Chimult e temos de cara com a maior horta que você já viu. Caralho, anda logo, porra! Anda, vocês ouviram o cabo? Cabo, escuta com atenção. Tira seus homens daí, não estamos prontos pra combate, entendido? Sim, senhor, não precisa dizer duas vezes. Desligo, anda logo, vai, vamos! Estamos recuando, vamos, vai, vai, vai! Beleza. Vamos ver o que dá pra fazer. Deve funcionar. Deve funcionar. E aí Vamos lá, vamos lá. Cara, eu já tive dias melhores. Acho que parou de sangrar. Não, não, não parou. A ajuda está a caminho, aguenta aí. Quer que eu volte aí para esperar com você? Não, nem a pau, não, não. Já estou me sentindo bem, não vou te escorrer. Eu estou bem, sério. Vou passar na enfermaria mais tarde para ver o que acontece. É, eu já vi como é lá, bem confortável. Bem melhor que ficar aqui fora, pode crer. Pois é, eu também já vi. Não arranja muita confusão com o doutor, hein? Entendeu? Desliga. E aí Tchau, tchau. 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 Aqui em cima, talvez? Acho que consigo subir aqui. Acendendo! Uma loja linda de... Alguém não conseguiu estacionar. Será que dá pra empurrar? Bom... Acho que posso tentar. Toga logo, caralho! Isso! Isso! Ok. A senhora me atrapalha. Sarah, tá aí? Eu consegui a sílica que você pediu. Cabo St. John, eu tô na escuta. Tô numa reunião com o Tenente Weaver. Cabo St. John? Quando vai fazer mais serviços pra mim? Eu não sei, eu... Weaver! Cabo, entre em contato comigo quando voltar a ilha. Câmbio, desligo. Caralho! Ele tá pronto! Doutor, tá aí? Aqui é o Cabo St. John, chamando o Doutor Jimenez. Responde. Ah, St. John? Como tá o braço? Tá bem, tá bem. É... A pomada... A... 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 Isso, quem decide, sou eu. Bom, então. Na verdade, eu só entrei em contato pra ver... Bom, você conhece bem o Tenente Weaver? O Tenente Weaver? Eu conheço ele... Tão bem quanto... Sei lá, eu só... Eu ando fazendo umas missões pra eles. Pra ele e pra Tenente Weaver, que ele só... Parece que ele... Sei lá, ele... Ele fica em cima dela o tempo todo e... Eu gosto disso. A Tenente Weaver sabe se cuidar. Escuta aqui, St. John. O Coronel tolera um certo nível de provocação entre os oficiais. Se eu fosse você, não me meteria nisso. Beleza, doutor. Aí não se preocupa com o Tenente Weaver. Ele não é nenhum santo, mas já conheci piores. Desligo. E aí? Por que é que a gente está aqui? Weaver, eu juro por Deus! O que foi? Está com medo de concorrência? Sai daqui! Algum problema? Senhora? Só uma discussão amigável, soldado. Tenente? O que foi aquilo, hein? Nada, é só... O Weaver acha que a solução para qualquer problema é tacar fogo em tudo. Foda-se ele. É, foda-se ele aqui. Obrigada. Não, não. O que foi agora, Tio? Agradeça, não agradeça. Toda vez que você agradece, você me bota pra fora com uma merda de formulário de pedido. Uma merda? É isso que você pensa disso tudo? Eu não quis dizer isso. Que tudo que eu faço aqui é uma merda? Não. Claro que não quis dizer isso. Sabe, não entendo por que você continua aqui. Nesse caso, deixa eu explicar. Eu passei os últimos dois anos matando frenéticos. Um por um. Bem de perto. Tão perto que dava pra sentir o cheiro da carne podre nos dentes deles. Então, se está trabalhando em algo que vai acabar com eles de uma vez... Foda-se, eu topo. Mas se você não me quiser aqui, já sabe, é só ordenar. Senhora. Deacon, espera. Desculpa, ok? Olha... Eu... Eu preciso... Eu sou... Valeu. Obrigada pela ajuda.